Vem dançar a fonteira Vai levantar a poeta Vem dançar a pesada do braguinho Vem dançar a noite inteira Que eu não tô de bobeira Vai levantar poeira até amanhecer O grave tá batendo e ninguém vai ficar parado Curtindo a brisa do skunk Vem dançar a noite inteira Que eu não tô de bobeira Vai levantar poeira até amanhecer O grave tá batendo e ninguém vai ficar parado Curtindo a brisa do skunk Vem que tá liberado Curtindo a brisa do skunk Vem que tá liberado Deixa ela descer, deixa ela subir Faz cara de danada doida pra me seduzir E eu confesso essa mina é uma tentação Quando chega para tudo no meio do salão Essa mina me enlouquece Na sequência sobe e desce Na batida do funk, do pop, do black e também do trap Essa mina me enlouquece Na sequência sobe e desce Na batida do funk, do pop, do black e também do trap Vem dançar a noite inteira 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 Vai levantar poeira Vem dançar na brisa do skunk Vem dançar a noite inteira Vem dançar a noite inteira Que eu não tô de bobeira Vai levantar poeira até amanhecer O grave tá batendo e ninguém vai ficar parado Curtina a brisa do skunk Vem que tá liberado Vem dançar a noite inteira Que eu não tô de bobeira Vai levantar poeira até amanhecer O grave tá batendo e ninguém vai ficar parado Curtina a brisa do skunk Vem que tá liberado Curtina a brisa do skunk Vem que tá liberado Deixa ela descer Deixa ela subir Faz cara de danada doida pra me seduzir E eu confesso essa mina é uma tentação Quando chega para tudo No meio do salão Essa mina me enlouquece Na sequência sobe e desce Na batida do funk, do pop, do black e também do trap Essa mina me enlouquece Na sequência sobe e desce Na batida do funk, do pop, do black e também do trap Vem dançar a noite inteira 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 Tchau